Olha, pra início de conversa, só olha esse sofá que tá aqui no descarte, gente. Olha, ele tá perfeito mesmo. As almofadas ali certinho, ele tá limpo. Pelo jeito, foi colocado agora há pouco. E não é só esse sofá, não, gente. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Mais outro sofá aqui também. Outro sofá. Esse aqui tá sem a almofada dele. Mas, ó, tem esse sofá, mais esse sofá aqui também. E ele tá com luminária, pra vocês verem. E mais essas lâmpadas aqui, ó, gente. Olha aqui, que luminária mais linda. Nossa, curtíssima aí. Olha que coisa linda. Dá pra se agarrar nesse aqui, hein? As lâmpadas estão tudo aqui, mano. Ah, é verdade, ó. As partes dele ali, tá tudo aqui, ó. Dá pra se agarrar, gente. E não fecha por aí, não. Olha só, tem mais outra poltrona aqui. Essa aqui também tá muito boa. E essa aqui, ó, gente. Essa tá número 10. Nota 10 pra essa poltrona. Olha aqui, ó. Tá perfeito. Essa aqui tá nota 10. Mas não para por aí, não. Eu vou mostrar aqui, ó. De longe pra vocês. Tem... Descartaram, gente. Deu a louca aqui no povo e descartou. Olha aqui, ó. Tem tapete. Mais poltrona aqui. Mais poltrona. Aham. Ó, sofá, né? Mais sofá. Ó, esse aqui tá quebradinho. Mais sofá aqui. Mais sofá aqui, gente. Tá... Tá cheio o negócio. Olha só. A quantidade de sofá por aqui. Gente, olha só o que tá aqui pro descarte também, gente. Aqui no lixo dos Estados Unidos. Uma televisão deve ter o quê? Mais 50 polegadas. Sério? Nossa, ela é bem grande, gente. Não sei se dá pra vocês perceber aqui pela imagem. Mas ela é muito grande. Ela é bem grande mesmo. Isso aqui, gente, tá no descarte. Olha aqui, ó. Cheio de coisarada e a televisão aqui, ó. Ela está sem o fio. Mas o fio deve estar ali do lugar onde a gente tirou ela. A gente pegou e colocou ela aqui pra gente poder gravar. Tá perfeito essa televisão também, né? O que você achou? Tá ótimo, né? Partiu pra casa. Hã? Partiu pra casa. Tá ótima mesmo. Bora. Então, pessoal. Já está aqui a televisão. O Ozeia já chegou e vai me ajudar a ligar a televisão agora, hein? Bora? Bora. Então, tá. Pera aí. Você vai precisar de ajuda, né? Bora. Hum, deixa eu ver. Vai ligar onde ele? Vou ligar a tomada. Não, mas é aqui no sofá mesmo, amor? Olha aí no sofá mesmo. Vai ligar no sofá. Então, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar o celular de uma forma que eu possa estar mostrando pra vocês. Pera aí. Então, olha só. O primeiro passo, como ela veio sem... Sem o cabo. Sem o cabo. Nós vamos atrás do cabo, é. Mas só que no meu som tem o cabo que dá certo aqui. Você já está olhando pra trás, né? Aham. Então, tá. Então, vamos ligar o cabo aqui dentro. Vamos ligar? Gente, eu estou torcendo pra que essa televisão pegue. Por favor. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar o controle da sala, porque... Acendeu a luzinha, né? Gente, acendeu a luz, hein? Olha, acendeu a luz, é uma boa... Já é uma boa, um bom começo, né? Um bom começo. Vou pegar o controle, que é o controle da sala. Quer dizer, o controle do quarto, você controla que é o controle do quarto. Mas seria... Ai, pegou! Pegou, pegou, olha só, pegou. Agora, agora... Agora? Gente, e está aí a televisão ligada. Olha a cara de feliz do vagrinho. Olha a cara de feliz, gostou, né? Então, ficou assim, ó. Ele veio sem o cabo, mas, às vezes, ele tem um som ali, um... Como é que fala? Uma caixinha de som. Que deu certinho a tomada, essa tomada dos vezes a da caixinha de som dele. A internet, eu já conectei, está na nossa internet aqui, no nosso Wi-Fi. E olha aqui, gente. Ele está pegando, é muito bem! Olha aqui, ó. Agora, quer ver? Eu vou ligar alguma coisa aqui. Deixa eu ver, ó. Ah, e o controle, ele veio sem controle. Esse controle aqui, ó, pode ver, ó. Até outra marca, ó. Essa é a marca do controle. E essa aqui, ó, é a marca da TV. Mas está rolando. Isso aqui é lá do meu quarto, da TV do meu quarto, que é uma TV de 32 que a gente tem. Agora a gente vai fazer a troca, né, amor? Vamos trocar. Vamos mudar, vamos colocar essa aqui para o quarto e tirar aquela de 32 lá do quarto. Agora, ó, o melhor de tudo é a imagem. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se entra algum que entra aqui, para a gente poder estar vendo a imagem. Olha só. Aqui está saindo a imagem do... Do... Da lâmpada. Da lâmpada, aham. Agora ele vai sair. Olha aqui, ó. Eita que ele está conectado com o nome de algumas outras crianças, hein? Olha aqui, ó. Vamos sair desse aqui, então. Vamos desconectar depois. Eu nem sei, né? Falei que é de outras crianças, mas nem sei se é criança ou adulto. Isso foi uma televisão que a gente achou. Vamos procurar, deixa eu ver... A Slink. A Slink vai ter que conectar também. Eu uso aqui, esse programa aqui, eu uso na televisão da sala e na televisão do quarto. Mas aqui ela está sem a senha. Eu vou precisar colocar a senha. Mas vamos ver o que dá aqui, gente. Deixa eu passar para o lado de cá. Olha só, a televisão está boazinha. Boazinha, boazinha mesmo. Está boa mesmo. Aham. E, gente, acreditem. Estava jogado no lixo. Vocês viram o Zez aí no comecinho do vídeo, ele com a televisão carregando no colo e a televisão... Perfeita, né, amor? Linda. Quem ia dizer que essa televisão estava jogada no lixo, hein? Aqui está carregando ainda, gente. Que ele está... Eu acho que estava desatualizado. Aí, ó. Está vendo? Vou ter que entrar com a minha senha aqui, ó, né? Para poder entrar na Slink. Então, vamos ver um outro aplicativo aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ver a... O YouTube. Isso mesmo. Vamos ver o YouTube. Eu estou achando ela um pouquinho lenta. Será que é assim mesmo? Será que não tem que atualizar ela? Estou achando ela um pouco lenta. Ó. Vamos entrar aqui no YouTube. Ele também está carregando o YouTube. O Zé está ali só namorando a televisão. É grande, hein? É grande. É grande, é grande mesmo. É do tamanho da nossa. É do tamanho da nossa. Ó, a gente tem essa aqui, ó, gente, aqui na sala. Ah, não lembro. Não lembro. Mas é o mesmo tamanho, gente. Ó. E ele está carregando aqui também. Olha só. Ah, já aumentou já o... Uhum. Olha aí, gente. Pegando muito bem. Olha, pode ver que não tem nenhum risco na tela. Nada. Não tem nada de risco. E é isso mesmo, gente. É achado do lixo americano. E isso estava jogado no lixo. Pensa na nossa felicidade. Muito bom, gente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita e já curta esse vídeo. Porque quanto mais vocês curtirem, mais a rede social entrega para outras pessoas a nossa página e o nosso canal. Então, vocês viram o quanto a gente está feliz por esses achados maravilhosos. Olha o tamanho dessa TV pegando. Obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.